Olha meus amigos, eu estou aqui com uma TV que está com problema de barramentos de LED Esse modelo dessa TV aqui, são TVs novas, é uma TCL 40S6500F Essas TVs usam só duas barras, de 32 polegadas, só duas barras E ela vem no meio, do meio para cá e para lá, do meio para cá e para lá Então ela começa no meio, diferenciado, então ela tem um jeito até de medir diferente E um jeito de arrumar Então essa TV aqui, ela dá áudio, sai áudio e tudo, mas não apresenta imagem É o barramento de LED Então, vou pegar o testador de LED, esse testador de LED aqui é feito por mim Se vocês quiserem fazer, eu vou deixar debaixo no rodapé do vídeo, como é que é feito Isso aqui foi feito de sucata, mas se vocês quiserem comprar no mercado livre Tem do profissional, muito bom também Mas a ideia aqui é fazer com você mesmo Então, está aqui, isso aqui é um testador de barra de LED Quando você testa uma barra, ela tem aqui um botão, já coloquei um botão liga e desliga Tem passo a passo lá, como fazer dois modelos Eu vou deixar para vocês, lá embaixo do vídeo, para vocês escolherem qual modelo vocês querem fabricar Está vendo? Simples, tirado de sucata, que foi feito Mas tem dele novo também Então, aqui, você pode ver que eu vou testar Aqui, ele tem essa lâmpada aqui Que me dá a voltagem que eu quero para a lâmpada que eu vou testar Aqui, eu vou testar aqui mesmo Aqui, bem que perto, aqui, essa aqui, quer ver? Só achar aqui o cantinho certinho E vamos testar Aí, essa aqui provavelmente está queimada Vamos inverter aqui Inverter aqui para ver se a gente acha que... Aí, pronto, está vendo? Então, ela acende, mas por aí ela adrena a energia normal Está vendo? Mesmo quando você coloca o ponteiro aqui Então, você colocou um lado Se der, é só inverter a ponteira, vai acender Então, esse tipo de barramento aqui Ele está danificado Então, você não consegue testar por aqui Chegando aqui na emenda A emenda é no meio Onde vem os encaixos Que vem direto da placa Da placa fonte e vem para cá Ele vem no meio, no meio do barramento Está vendo? Então, você vai medir aqui Não aparece nada Não dá nada Não acende nada Você vê no outro barramento A mesma coisa Aí, fica parecendo Que está todos os dois barramentos queimados Mas não é Então, esse tipo de barramento se mede assim Você pega a ponteira Você pega qualquer... Você vai pegando a ponteira Você coloca em um canto e no outro Então, você pega aqui a positiva Você vai colocar nessa ponta aqui E a negativa você vai colocar aqui Então, depois do pino aqui Para cá Você vai pegar bem aqui Do lado Tem um lugarzinho de colocar aqui Tem um lugar até marcado já para pegar Aí, daqui você vem aqui no finalzinho Você pode vir aqui também Na próxima Lâmpada para o lâmpada Testar a lâmpada para o lâmpada Ela vai matando a charada Ela vai matando a charada E vai dividir Primeiramente, você coloca aqui E vem aqui Se ela não ligar É que você vai medir no meio Aí, você vem aqui agora Na pontinha Vai procurar aqui Onde é que está Está vendo? Acendeu tudo Então, esse lado aqui Esse lado aqui está bom O barramento Aquele lado lá É um outro tipo de teste Já vou mostrar para vocês Agora, vamos para outra barra lá também Vou colocar lá No pontinho certinho Vou colocar lá no final Aqui também Vamos ver aqui Se a gente acha aqui A ponta aqui Achando a ponta aqui Ela já acende Vamos ver se ela não acendeu Ela acendeu Está vendo? Então, esse lado aqui Está bom Agora, aqui Muda também O mesmo jeito Só que aqui Você começa daqui de novo Começa bem aqui Do começo Aí, você vai medindo aqui Barramento Barramento Acendeu Está vendo? Não acendeu Aí, você vem aqui Como acendeu aqui Você vem cá no final Primeiro Primeiro conectou Depois daqui Igual você fez do outro lado Não acendeu Quer dizer que no meio Tem alguma coisa errada Então, eu venho aqui Vou medir de uma por uma Uma acendeu Essa não acendeu Então, não adianta Eu vir para cá Porque ela está cortando Todinha o sinal Como ela vem aqui Acendeu E aqui não acendeu Eu trago esse pino Para aqui Não acendeu Eu trago esse pino Para cá Para o lado de cá Porque aí Eu vou pular Essa parte que está estragada Pega-se a caneta Marca um X Que a lâmpada está queimada Aí, você já Começar daqui para lá Vamos medir Vou medir até achar Aqui agora Está boa Aí, ó Está boa Está boa Está boa Está boa Então, esse barramento aqui Ele está bom Só tem um Esse que eu marquei Com X aqui estragado Então, nessa barra É esse aqui que está queimado Vamos para outra barra Aquele lado A gente já mediu Já sabemos Agora vamos medir daqui para lá Então, vamos pegar aqui No finalzinho de novo E vamos medir aqui Na primeira Para ver se vai acender Aqui a primeira Vamos ver Acendeu a primeira Então, agora nós já temos Um ponto aqui Ó Temos outro ponto aqui Então, agora a gente vem aqui Para o final Ó Lembra? No finalzinho aqui Ó Vamos medir aqui agora Vamos colocar aqui Ó Nada Então, dessa barra Tem alguma coisa Tem que ser medido De um por uma no caso Se mediu de fora a fora Não acende Tem que ser de uma por uma Acendeu Acendeu Vamos na outra Não acendeu Então, se aqui acendeu Aqui acendeu E aqui não acendeu Você vem para aqui Ó Vai pular essa parte Que não acendeu Pega a caneta Já marca o X Essa está queimada Então, vamos continuar De agora para frente Vamos ver Acendeu Vamos aqui para a outra Balança um pouquinho Gente Que é Eu não tenho cinegrafista É eu mesmo que Faço as medições aqui Aí, está vendo? Então, nessa barra Também tem um LED queimado Diferente estágio Aqui está no penúltimo E aqui já está Antes do penúltimo Aqui está no último No segundo Para terminar o abarramento Daqui para lá O segundo E esse daqui para lá O terceiro Então, eu vou trocar Nós vamos fazer palha ativo Desse aqui Dessa barra E desta barra Tá bom? Então, vamos lá Vou desligar aqui agora Que a gente já sabe Já está marcado com a caneta Um X Então, vocês vão tirar aqui Está vendo? Onde está Acinelado o X Que você acinelou Tá? Então, essas aqui Vocês vão tirar Tirar esses refletores aqui E aqui agora A gente vai Tirar esse esmalte aqui Para poder tirar Com o pé ou de soda Ó Tirou o esmalte Vem aqui também Tirar o esmalte Beleza Depois que eu tirar o esmalte Agora eu tenho que Tirar esse jump De jumpar aqui Eu tenho que tirar Esse curto daqui Para poder fazer um novo Para poder colocar Um novo LED aí Tá? Então Fica no vídeo aí Ó Vocês veem aqui Em cada canto desse aqui Vocês vão soldando Ó Aí vocês vão tirar Depois que você tirou o esmalte E tem que tirar Aquele LED queimado Tirar Pega o sugador Ou vocês tiram Com o próprio ferro de soda O interesse Vocês tem que tirar o contato Tem que ficar um Para lá e um para cá Sem estar interligado Tá? Beleza? No outro a mesma coisa Tá? Na mesma coisa no outro Limpar bem Tenha certeza que Não vai ficar em curto Então aí ó Depois de limpo aqui Vocês tiraram tudo curto Mesmo Vocês passam aqui Um estiletinho Aqui Para ter certeza Que ficou Não ficou nada Entre ligando Um canto no outro Aí ó Você pode vir aqui agora E testar aqui A lâmpada Aqui ó Acendeu Aí vem aqui Bem pertinho Da divisão Que é do lado de cá Deu Deu Aí pulou O lado que tirou Que você tirou o curto Do lado de cá Ela não passa Ela não passa Tá vendo Ela não passa Para passar Teria nem aqui Tá vendo Só se você colocar Para cá Aí sim Vai acender Daqui Aí acende Daqui Mas agora Daqui Tá vendo Daqui Pulou Onde você tirou O LED Já não acende Então você tirou O curto daqui Agora é a hora De fazer Colocar outro LED E fazer o sistema Que eu vou mostrar Três jeitos de fazer Aqui para vocês Vamos aqui A outra também Eu limpei Depois que eu tirei A solda Passei um estiletinho Bem certinho Para não deixar nada Pegando Agora ó Vamos aqui Acendeu Aí eu vou passar Aqui da onde a gente Tirou o LED Do outro lado nada Do outro lado nada Passou aí para cá Vem aqui para outro Depois que passou Acendeu Coloquei para o outro lado Onde a gente tirou o curto A nossa acendeu Então aqui está pronto Para receber Ou um novo LED Ou um jump Ou um diodo Ou um jump Vou mostrar os três jeitos de fazer Tá bom Fica aí no vídeo Um jeito de fazer É você pegar Tirar aqui Pegar Comprar um outro LED Que você compra na internet Bem pequenininho Colocar no mesmo lugarzinho Tá Só que aí você não consegue Fazer com ferro de sol Você já tem que ter Uma estação de retrabalho De ar quente Então eu estou ensinando Um jeito mais prático Que tem o mesmo resultado Ó Como aqui está bom E aqui está bom Vocês podem Aqui vocês podem recorrer A esse aqui Esse recurso Diodo zener Tá 48 4841 Do mesmo jeito Aqui pessoal Então o diodo zener Ele tem o anodo E catodo Vocês vão colocar Esse lado chanflado Preto Para o lado do cabo Está vendo Para o lado do cabo E vai para o meio Então aqui eu já fiz Já coloquei Está vendo aqui Um diodo Zener E aí eu vou colocar Outro diodo zener Para me mostrar Para vocês Eu vou fazer Esse aqui Com o sistema de jump Com LED Mas eu estou fazendo De diodo Para provar Para vocês Que funciona E fica bom Tá bom Então Aí aqui Vou pegar aqui E vou descer Aqui agora Está vendo Lá O lado chanflado Diodo zener Já vou chegar Aqui Vou soldar Aqui Aí isso Vou pegar Outra perna Lá E vou colocar Naquele lado Lá Está vendo Lá Aqui também Está vendo Coloquei Nesse cantinho Aqui Está vendo Então É claro Que o corte Está aqui Eu peguei Um raspador Pode ser um estilete E raspei Um pouquinho Num cantinho Um pouquinho Num canto Porque ele é maior Do que o LED Que vai trocar No meio Entendeu Aí porém Já está soldado Ali Agora a gente vai fazer O teste Aqui Para vocês verem Para a gente ver Se deu certo A gente vai pegar Aqui agora No cantinho Aqui Vamos medir Aqui agora Para a gente ver Se vai dar certo Aqui agora O sistema Do Esse é o sistema Do Diodo zener Olha lá Vou medir aqui Agora Se ela acendeu Inverte a ponteira Para poder achar Aqui o sistema Certo Olha lá Vou dar uma piscadinha Aqui Olha lá Olha Aí agora Vem para o próximo E vai fazendo E vai fazendo Então Soltei De outro Modelo Assim Do mesmo Modelo O 48 4841 Só que mais grande Coloquei ele Mais pequeno E mais grande Que de repente Vocês podem ter Com a aspira maior Aí vou medir Aqui normal Vou pular Aqui Ele aqui Agora Olha Acendeu lá E acendeu lá Está vendo Onde foi trocado Então Funciona também A peragem A mesma Vamos vir para a outra Aqui Que já é aqui Mais pertinho Da outra Vamos ver aqui Olha Acendeu totalmente Os barramentos Beleza Vamos para a outra Aqui também Olha lá Totalmente Está vendo Olha lá E o diodo Está no meio Está vendo O diodo zener Diodo zener 4841 Está Numa situação Como essa Como tem uma lâmpada Aqui Outra aqui Vocês podem colocar Vocês não podem colocar Dois diodos No mesmo lugar Que aí vai apagar E não vai acender Então esses aqui Vão manter a amperagem Dos barramentos Não vai ter deficiência Nenhuma De De acumulação Nem de corrente Nem de amperagem Está E ele vai atuar Como LED Simplesmente Ele não vai acender Mas vai atuar Como LED Está Então Um diodo zener Dá para fazer isso Agora eu vou tirar Esse diodo zener Daqui Porque eu vou fazer O outro modelo Então um é trocando O LED Mesmo Com a estação De solda de ar quente De retrabalho Já é uma mão de obra Mais profissional Vocês tem que ter O aparelho Já não compensa Tem que levar Para a assistência E se vocês fazerem Vocês tem que comprar Adquirir também Uma estação De solda De ar quente Uma estação De solda De retrabalho Que se fala É estação De solda Para trabalhar Com SMD Essas coisas O pessoal Que trabalha Com celular Que troca Aquelas plaquinhas De celular Usa muito Essas estações Então está aqui Tirei já Os diodos Que era só Para mostrar Para vocês Em uma situação Como esta Se vocês abriram A TV E tiver só Um LED Assim Tiveram acesas Aqui E vocês não Tiverem um LED Vocês podem recorrer A qualquer sucata Que vocês acham De ou do zener Tá Desse modelo Que eu falei Para vocês 48 41 Vocês podem colocar E o outro sistema Gente É o sistema De De barramento Vocês vão pegar Vocês tem um outro Barramento igual Que seja Da mesmo modelo Né E vocês vão Medir E vão cortar Ver se ele está bom Vocês vão pegar Medindo um canto E no outro Se ele estiver bom Vocês vão cortar Tá bom Então agora Esse aqui Esse aqui Estão bom E eu vou cortar Cortar aqui Ó Cortei aqui E ó Vou cortar aqui Ó Tá vendo Ó Então esse aqui Vai ser o nosso LED Ele é mais fácil Porque você não precisa De ter estação de solda Para fazer o mesmo paliativo Que se estivesse trocando O LED E você vai colocar Aqui o LED Vai ficar do mesmo jeito Vai acender do mesmo jeito Tá bom Então vamos lá Tá atendendo Vem explicando Que esses LEDs Que eu estou pegando É de uma outra TV Toshiba Tá De uma outra TCL Né Ela é diferente Tá vendo Ó Então tem que ser Porque o cara tem que ter A mesma voltagem e amperagem Senão não bate Tá Não adianta vocês pegarem Um LED De uma LG E querer colocar aqui Que não vai dar certo A de uma Samsung Tem que bater a voltagem Tem que ser Tem uns que é 3 volts Tem uns que é 5 volts Tem uns que é 3 volts e meio Tá Beleza Então vamos lá E tem uns que é 6 volts Então esse aqui no caso Não é 6 volts Tá Então vamos lá Agora eu vou pegar aqui Então agora ó Eu vou raspar aqui Essa aqui Tá vendo Vou pegar duas dessas Ó Vou raspar aqui ó E aqui ó Agora eu vou pegar aqui O medidor ó Lembrando bem Que eu vou deixar Tá Esse testador de LED Como se fazer ele Tá Deixado de dois modelos Aí ó Medir Agora eu vou inverter Vamos ver se vai acender O LED Vamos ver se Olha ó Acendeu Então a gente sabemos Que esse lado aqui É o positivo Ó O fio vermelho Então já vou marcar Um X aqui ó Marcar um X aqui Que eu sei que esse aqui É positivo E aqui é negativo Então agora Eu vou soldar Dois fiozinhos aqui Tá Pra fazer o jump Fica aí no vídeo Vocês vão ver Aí já Um daqui já tá pronto Agora eu vou pegar Um outro aqui Vou cortar Aí Vou fazer o mesmo Sistema de jump Também com ele Que vai ser Pra esse aqui Aí vou virar Aqui agora Não se preocupe Se eu gosto de balança Porque eu mesmo Estou segurando Tá Que é humildade Mas é com muito carinho Que a gente está ensinando Aqui Tá É humilde O vídeo bem amador Mas A experiência Da gente É É muito tempo De prática Tá Então a gente O vídeo pode até ser amador Mas quem está aqui atrás Aqui ensinando pra vocês Já tem um tempinho Já tá Que mexe com esses equipamentos Vamos lá então É Agora o outro Que eu vou colocar aqui Vou fazer a mesma edição Ó Virei do lado Não acendeu Vou inverter Olha Tá bom Então esse aqui Vai ser aqui Tá vendo Então vamos ver Onde é que vai ser o positivo Provavelmente o positivo Vai ser esse daqui Do lado Aqui Ó Vamos ver aqui agora Ó Então esse aqui É o positivo O fio vermelho Aqui Então esse aqui É o positivo Eu vou marcar um X Aqui Que eu vou só dar O fio vermelho Aqui E o fio preto Ali E aqui A gente já sabe Aqui também Ainda vamos saber Que agora Onde é que é o positivo Então o positivo Também é desse mesmo lado Então ó É um X aqui Então aqui vai ser Positivo Vai ser positivo E aqui vai ser negativo Aqui vai ser positivo E vai ser negativo Tá Vamos lá Então ó pessoal Ó Em cada cantinho Como eu disse pra vocês Se vocês estão acompanhando O vídeo no começo Eu raspei um cantinho aqui Raspei um cantinho aqui E peguei E raspei aqui também No negativo No positivo Porque aqui eu vou só dar Um fiozinho aqui Aí vou jampear aqui Ó Daqui Aqui Daqui Aqui Aí com a fita dupla face Eu vou colocar aqui né E vou pegar E vou colocar bem no lugarzinho Daqui era o outro Ó Em cima do outro Tá bom E vou fazer isso também Lá na mesma coisa também Tá bom Agora eu vou arrumar Uns pedacinhos de fio Pra gente fazer aqui Pra vocês verem Beleza Aí ó Que agora eu tô soldando Aqui né Já soldei um lá Vou soldar um outro Jump aqui Um outro fio aqui Pra gente poder Aí ó Então ó Tá jampeada aqui Agora né Aí ó Você tá vendo aqui Agora ó Bem aqui ó Eu vou pegar aqui ó O negativo Vou virar aqui Soldar aqui Lembra Que eu rapei aqui Também Peguei um pingo De solda aqui Vou pegar o positivo E vou trazer aqui também Antes de você Vou pegar e passar A fita dupla face Aqui agora Tá vendo Pegar a fita dupla face Aqui pra gente Fazer aqui Então aqui pessoal Ó Já colei aqui ó Passei a fita dupla face Colei aqui Tá vendo Já coloquei o jump aqui O fiozinho de um lado O fiozinho do outro Agora ainda não soldei ainda E aqui eu deixei pra soldar Pra mostrar pra vocês Ó Que eu vou colocar aqui Já tá aqui Passei a fita dupla face Coloquei no mesmo lugar Onde tava o outro LED Tá vendo Ó Esse chama-se A troca de LED O sistema de jumpamento Né Ó O sistema de jumpamento Aí Esses LED Como a gente troca Um pega um LED De outra barra boa E faz o sistema de jumpamento Tá vendo aqui Ó Que funciona do mesmo jeito Mantém a amperagem Do mesmo jeito É claro É claro LEDs da mesma marca Né Pra não ter queda de amperagem Aqui ó Positivo no positivo Tá vendo Ó Foi feita a dupla face Coloquei e passei a fita dupla face Colei no mesmo lugar Mesmo se eu tivesse A mesma coisa Se eu tivesse arrancado aqui E soldado o LED Aqui lá dentro Entendeu Aqui ficou Bem mais padrão Tá Ficou bem mais padrão Que se você tira o LED Que você coloca aqui Ele é amarela Mesmo Você nunca consegue Colocar o acrílico De volta no mesmo lugar Aqui não Aqui o acrílico Vê de fábrica Só vou tirar De outra barra Que estava queimada Que estava queimada Intercalada Eu tirei onde estava bom E coloquei aqui Aqui também agora Vou deixar para mostrar Para vocês Vou soldar aqui também Ó O sistema aqui Ó E o sistema aqui Tá vendo Ó Então aqui ó A barra já ficou Completa A gente vai testar ela Então agora Vamos testar Tá vendo Aqui agora Tirou aquele culto Daqui agora Ficou com outro LED A amperagem Continua a mesma Agora vamos medir Aqui no finalzinho Aqui Vamos pegar aqui Ó Vem bem aqui Na divisa Aqui agora Ó Acendeu Tá vendo Tudinho Beleza Aqui como a gente disse Essa outra parte Tem que virar Ao contrário Aqui Agora aqui Para medir Essa outra parte Tem que vir aqui Ó Que esse sistema De barramento É diferente Para medir Tá Tem que pegar aqui Medir aqui No cantinho É inverter Aqui ao contrário Aqui O positivo Negativo Tem que ser aqui Positivo Aqui O negativo Aqui na ponta Agora Vamos ver lá Testa certinho Vamos ver aqui Agora ó Vamos lá Como aqui Vem aqui no final Beleza Então essa parte Aqui tá boa Desse lado Também Essa barra Tá pronta Inteirinha Agora vamos Medir aqui Essa outra parte Que já tava boa A gente testou No começo do vídeo Vocês viram lá Vamos testar aqui Tá boa né Agora nós vamos inverter Aqui agora Para a gente fazer Aqui agora Se vai Vamos colocar Na pontinha lá Na pontinha lá E vamos medir Aqui O finalzinho Aqui Vamos ver Vamos ver Aqui Aí ó Viu Prontinho Então ó Tá pronta aí Paliativo Tá Então o barramento Foi recuperado Tá E manteve A mesma amperagem Como eu disse Pra vocês Deu pra fazer Daquele jeito Deu pra fazer Com o sistema Dá pra fazer Trocando Só a lâmpada De led Que tem que ter A estação De retrabalho Se você não tiver Você pode recorrer Ao diodo zener E intercalado Assim entre uma luz E outra Vocês podem trocar Colocar um diodo zener 48 41 Que não tem problema Tá Ele vai drenar Vai manter A amperagem Da placa Do barramento Tá Não vai afetar Em nada Fica melhor Do que você Só jampear Normal ali Soldar E soldar Um ponto Aquilo ali Superar Aquece Que cair A amperagem Do barramento Aí vai A luz Que acender Passa pra próxima Então se você Colocando o sistema Do diodo Ele vai manter A amperagem E aqui Esse aqui É o sistema Uma É trocando O ledzinho Tem que ter Estação de retrabalho Como eu disse Pra vocês Estação de retrabalho De solda De ar quente Que se fala Mas na verdade É uma Estação De retrabalho Em SMD Pra trocar Pra trocar O ledzinho Só o ledzinho Porém Na hora que você troca Ele super aquece Você nunca consegue Colocar esse acrílico Aqui no mesmo lugar Então eu opinei Por esse sistema de jampe Porque eu pego Um led bom De uma outra placa Que esteja boa Queimada Algumas partes Mas esteja boa Eu faço a medição Ele está no bom Eu coloco Ele já está aqui Fixado de fábrica Não vai ter Não vai influenciar em nada Na amperagem Nem na qualidade Da imagem Então foi feito aqui Certinho E o outro É o sistema Então um é trocando O ledzinho Com a estação de solda Um é colocando O diodo 4841 Diodo zener E o outro É o sistema de jampe De led de jampe Que eu estou fazendo aqui Que vocês estão vendo Eu faço isso Há muito tempo Eu passo O orçamento Para o cliente Da troca Do kit completo E do paliativo Aí o cliente Que decide O paliativo É mais barato E a troca Do barramento É mais cara A troca Do barramento Dura mais tempo E o paliativo Já está o nome É paliativo Pode durar meses Ano Ou não Mas o cliente Que manda É o bolso Do cliente E eu sou bem mandado O cliente Que fala Eu quero Só que você Tenta recuperar Não quero que troque Agora não Então eu só recupero Mas está aí Não tem havido Muito retorno Não sei se é porque Eu faço Bem feito Se quando dá retorno É muito pouco Que dá É claro Não vai durar Igual um barramento Um kit novo Um kit novo Vou pegar aqui Um kit novo Para mostrar para vocês Não vai durar É igual eu pegar Um kit desse novo Aqui Barramento novinho Lacradinho Está vendo E aí pegar E trocar Não vai ser É claro Que não vai durar Igual troca De um kit novo Fica mais em conta E dá para durar Mais um tempinho E dá para o cliente Ganhar um suspiro Financeiramente Então está aí Agora a gente vai montar Isso aqui tudo Para a gente testar Vamos colocar aqui Para a gente ver Se vai ligar tudo Aqui Está ok Até um momento Só Aí pessoal Agora eu vou fechar aqui Fechar tudinho Aqui Agora Voltar todas essas Coisas para cá Para fazer mais uns testes E entregar para o cliente Então pessoal Deixe dar um like Se inscreva no nosso canal E vamos aí Meus amigos Vamos trabalhar